Fala galera! Hoje são exatamente dia, se eu não me engano, dia 17 de outubro de 2023. Nós vamos ali fazer um reparo para uma cliente que está saindo aqui de Palmópolis. Vamos lá na casa dela, lá na Chapadinha, e é isso aí. Vamos fazer uma caminhada e ver como estão as coisas. Vamos então. Beleza mano? Então é isso aí. É a gasolina, R$6,99. Tá fácil não. Ó, o pessoal que trabalha. É isso aí. Olha aí, vamos descer. Descer lá na Chapadinha primeiramente. Depois nós vamos, em um outro cliente também, fazer outro reparo. Hoje são dois reparos. Talvez eu iria até lá na, sei lá na Pauzinho, na fazenda. Mas, não sei se vai dar tempo não. Depende do reparo, se vai dar logo ou se vai demorar. E aí, vamos lá.